Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo ao seguinte dia de Santos e Fluminense. Temos o seguinte cenário. Por estilo de jogo, Fluminense leva vantagem em relação ao Santos. 47 a 44, não é uma grande vantagem, mas é uma vantagem, tá? Ah, mas o Santos tá muito pior do que o Fluminense na tabela, colocando isso um pouco mais para ele. E basicamente porque esse tipo de equipe adversária é uma equipe um pouco mais secuada, uma equipe de geral um pouco mais, essa bola com qualidade, é uma equipe que gera dificuldade para o Fluminense, tá? Você tem esse cenário posto como um cenário de maior dificuldade para o Fluminense, por isso que esse overall do Fluminense tá um pouco mais baixo. Quando você coloca pelo mando de campo, o Fluminense cai bastante, vai para 44, e o Santos sobe bastante, vai para 50. Tem nesse ponto aí uma vantagem favorável ao Santos. Então, no primeiro momento, vantagem favorável ao Fluminense, segundo momento, vantagem favorável ao Santos. Qual que é a maior tendência? Impact seria o cenário do meio. Quando você vai para esse cenário, o que pesa favorável ao Santos? Conversão, finalização, recuperação, proteção, bloqueio e defesa. Ou seja, a parte de defesa e um ataque mais rápido, que até consegue finalizar, mas não vai fazer grandes passos, não vai progredir grandes vezes. Então, assim, vai ser muito mais um ataque rápido que um ataque que ganha e domina o espaço e as ações. Quando você vai para o Fluminense, ele ganha em ritmo e proteção, que são justamente esses pontos. Ele consegue finalizar? Consegue. Mas qual é o ponto? Fazendo mais passos e progredindo mais em campo. Então, ele joga mais espaço do que necessariamente tem. Quando você vai comparar, e aí você perceba, o Santos jogando contra equipe espalhante com o Fluminense em azul, em laranja, você tem o Santos jogando em casa. Perceba como esse jogar em casa faz com que o Santos aumente o seu potencial. Ele aumenta a forma de jogar. Ele fica melhor de papo. Já o Fluminense fica pior. Em azul, você está jogando contra ele. Você tem o Fluminense com o Santos. Em laranja, jogando fora de casa. Então, você tem uma exigência maior da sua defesa, porque você sofre mais finalizações do adversário. Você tem mais defesas realizadas pelo Fluminense. Mas, também, você tem uma queda no restante da sua performance. E isso é muito negativo para a equipe. O que é mais provável de acontecer nesse momento, para a gente chegar a essa conclusão? Há de se esperar o Santos fazendo pelo menos um gol na vida. Então, nesse ponto, o mais importante para a gente, em termos de tempo, é Santos faz 1x0. Vantagem estratégica. O Santos consegue aumentar a chance de vitória, a chance de empate, mais de vitória do que de empate. E, ao longo do tempo, tende a se consolidar, se não houver alteração. O Santos faz 2x0. Faz o segundo gol. Tende a consolidar a vitória. Fluminense fez o primeiro gol. Consolida mais empate do que necessariamente vitória. 2x0 aumentam, mas é mais empate. Sai o segundo gol do Fluminense, aí começa a consolidar mais vitória do que. Bom, então, é esse o cenário que a gente pode ter dentro de um jogo. Tende a ser um jogo muito parelho. Não são equipes que têm uma taxa de conversão muito alta nesses cenários. Então, assim, é provável que esse jogo tenha uma cara de empate ou tenha uma cara de um jogo muito mais complicado do que ele. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo, se possível, gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho. Grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. E valeu. Próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho